E a Polícia Civil de Rio Preto procura por bandidos que aterrorizaram uma família inteira. Um casal foi rendido enquanto varria a calçada de casa. Olha só essa história, Daniel Costa. O assalto aconteceu aqui na Vila Angélica, em Rio Preto. Quatro homens armados, encapuzados, renderam um casal que varria a calçada da casa. Eles entraram na residência e pegaram mil reais em dinheiro. Na sequência, colocaram o casal dentro de dois carros que estavam na garagem e seguiram até o Jardim Bordom, na casa da sogra de uma das vítimas. Chegando aqui no Jardim Bordom, os bandidos renderam a dona da casa e obrigaram ela a entregar oito pedras preciosas avaliadas em 10 mil reais. Depois eles fugiram, levando também celulares e folhas de cheque. O caso foi registrado na central de flagrantes e está sendo investigado pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Daniel Costa para o Televerdade. Só quem já foi vítima de bandidos sabe o terror que é ficar sob ameaça de um revólver, senão naquele momento do desespero. A gente nunca sabe qual a reação de um criminoso, de um bandido. Portanto, nunca reaja. Sempre entregue tudo que os bandidos pedirem para evitar, com certeza, uma tragédia maior na família. De todos nós que estamos em casa, estamos sempre propensos a acontecer uma situação como essa. Afinal, a segurança pública no nosso estado, no nosso país, a gente sabe que está indo de mal a pior.